O tratamento com super doses de vitamina D vem sendo utilizado para tratar doenças autoimune que ocorrem quando o sistema imunológico reage contra o nosso próprio corpo, causando problemas como esclerose múltipla, vitilírico, psoriase, doenças inflamatórias intestinais, lúpulo e tematoso, artrite reumatoide, diabetes tipo 1, entre outros. Olá, eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite reumatoide muito além das juntas. Já comece deixando o seu like para me ajudar, para você não se esquecer, se inscrever no canal se não é inscrito, comentar bastante, compartilhar aqui o canal e os vídeos do canal e também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, inclusive o grupo do WhatsApp onde você pode participar à vontade. Hoje vamos falar a respeito, como você já viu, sobre as doses de vitamina D, ou seja, o tão conhecido protocolo Coimbra. Você já ouviu falar? Bom, nesse tratamento, as doses bem elevadas de vitamina D são dadas diariamente para o paciente que deve manter uma rotina saudável e seguir bem o acompanhamento médico para poder ajudar essa dose a evitar esses sintomas desagradáveis de possíveis efeitos colaterais também do tratamento. Porém, é importante sempre ter em mente que a principal fonte de vitamina D é a sua produção pelo próprio organismo através da exposição da pele ao sol diariamente. Para isso, recomenda-se tomar banho de sol por pelo menos 15 minutos por dia com o máximo da pele exposta ao sol sem protetor solar. usar roupas claras, que pode ser uma boa estratégia para facilitar a produção de vitamina D na pele que fica mais tempo em contato com os raios solares. Mas como funciona esse tratamento? Bom, no Brasil, o tratamento com superdose de vitamina D é liberado pelo médico Cicero Galim Coimbra, que é voltado para o paciente com doença autoimune, como eu já falei, o vitiligo, esclerose múltipla, lúpus, doença de Kroll, síndrome de Julien-Barre, tem a miastenia grave e artrite reumatoide. Durante o acompanhamento, o paciente toma doses elevadas desta vitamina entre cerca de 10 a 60 UL por dia. Após alguns meses, novos exames de sangue são feitos para poder avaliar os livros dessa vitamina D no sangue do paciente e ajustar a dose dada no tratamento, que muitas vezes deve seguir pelo resto da vida também. Bom, além dessa suplementação, com essa vitamina D, o paciente também é orientado a beber pelo menos de 2,5 a 3 litros de água por dia para poder eliminar o consumo de leite e derivados. Atitudes assim necessárias para evitar grande elevação do cálcio no sangue, o que traria efeitos colaterais como o mau funcionamento dos rins. Então, esse caso é necessário porque a vitamina D aumenta a absorvição do cálcio no intestino. Então, por isso, essa dieta deve ser podre, deve ser podre e pobre em cálcio aí durante todo o tratamento. Tá bom? Mas por que esse tratamento realmente funciona? Ele pode funcionar porque essa vitamina A age como um hormônio aí, regulando o funcionamento de diversas células do organismo, como as células do nosso intestino, dos nossos rins, da tireoide e também do sistema imunológico. Com o aumento da vitamina D, pretende-se que o sistema imune passe a funcionar melhor, não combatendo mais as células do nosso próprio organismo, interrompendo assim essa progressão da doença autoimune e promovendo o bem-estar do paciente, que se manifesta, que acaba manifestando menos sintomas. Enfim, acaba tendo um resultado muito positivo. Bom, e aí, o que vocês acharam? Já ouviram falar nesse protocolo? É importante que você fale com o seu médico, não vá se fazer tratamento aí sem orientação do seu hematologista, tá? Comente aqui embaixo se você já realmente viu falar sobre o protocolo Coimbra, se você fez, tem feito, como que tá sendo o resultado. Lembrando, gente, por favor, nada de fazer essas coisas sem orientação do seu médico. É importante conversar com o seu hematologista, porque cada pessoa, cada organismo é diferente. Talvez a pessoa que tá fazendo o tratamento tá sendo positivo, mas talvez pra você não seja. Então, cada organismo vai reagir de uma maneira em relação ao tratamento, tá bom? Comente aqui embaixo a sua opinião. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Vamos lá fazer parte do Artrite. Vamos seguir e curtir a página no Facebook, participar do grupo que tem no Facebook e também no grupo do WhatsApp. Se você quer conversar, desabafar, fica à vontade o grupo do WhatsApp pra isso. Ninguém vai criticar, você vai ser ouvido, você pode dar sua opinião, você pode dar seu relato, que a gente tá lá pra te ouvir, tá bom? De todo o coração. Fiquem todos com Deus. Um grande e forte abraço. A gente se vê no próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.